Senhoras e senhores, está começando um falando de nada especial, a Linoca não pôde vir hoje, coitado, a Linoca me mandou um áudio, Michel, eu tô aqui sem voz, a Linoca ficou na balada, o fim de semana inteiro, no casamento, ela não pôde vir, mas nós temos um convidado especial, recebam com uma salva de palmas, Beto Ribeiro! Muito obrigado! Aê, Beto! A gente fala pouco, né, Michel? Pois é, bom demais, que bom estar aqui, você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Estou tentando te trazer há anos. Há anos menos. Mentira, não tem muito tempo assim, não. Eu acho muito legal você vir daqui, porque hoje, Beto Ribeiro, para a grande maioria do público que te conhece nos últimos, vamos lá, dois, três anos, dois anos, né, você é o muso do True Crime. Muso? Muso do True Crime, eu me refiro a você como muso do True Crime. O muso adorei, tá? O muso do True Crime. Só que, antes disso, você tem uma carreira gigantesca, que foi quando eu te conheci, eu te conheci antes disso tudo. Sim. E é muito legal como o mundo é pequeno, né, hoje você está estouradaço com esse nicho de True Crime, e como falando de nada, é um podcast sobre indústria, sobre bastidores da indústria, que coisa mais incrível trazer uma pessoa que movimentou a indústria por tantos anos, né? É a indústria do audiovisual. No audiovisual, a indústria do audiovisual. Vamos até recapitular. Olha lá, eu conheci o Beto em 2016. Pode ter sido antes, eu acho. Por aí. Logo quando você estava começando. Isso, naqueles meados lá. E o Beto era diretor, roteirista, ator de uma produtora gigantesca, fazendo filme, fazendo série. E eu fui visitar um dos seus sete visits. Foi. E depois eu conheci sua produtora. Não, não era minha produtora, eu só estava fazendo trabalho. A produtora que você estava lá. É. Isso. E eu conheci aquela baita estrutura maravilhosa. Você me mostrou lá. Eu lembro até que eu tentei te vender um projeto. Você lembra disso? Eu sentei na mesa lá do seu produto. Beto, você ia viajar para fazer o Série Maníaco. Isso, eu ia fazer o, como é que eu chamava? Diário de um Série Maníaco. Que era visitar locações de séries e tal. Pô, você tem toda a produtora aqui, não sei o que. A gente conversou sobre isso. Eu falei para você pôr no YouTube. E eu fiz. Eu fiz depois. Enfim, independente, ficou pequenininho, né? Eu fiz. Está no canal. Pouquíssimas pessoas viram. Porque na época o canal era muito novinho. Então, nem explodiu muito. Mas eu gostei. Foi uma das maiores viagens da minha vida. Fui para Dubrovnik, na Croácia. Onde eles filmaram Game of Thrones, né? Sim, sim. Então, eu fiquei lá uns dois, três dias sozinho. Eu estava com o tripézinho. Esqueci o tripé. Olha isso. Eu estava sozinho. Eu estava me filmando. Aí, teve um dia lá que eu estava em Dubrovnik. Eu encontrei a escadaria do Walk of the Shame. Isso aí, isso aí. Shame, shame. É. E eu não sabia que era ali naquele lugar. Eu fiquei tão maravilhado. Eu encostei assim o tripé numa parede. E fui saindo filmando. E fui embora. E larguei o tripé lá. Fiquei tão deslumbrado. Caramba, eu achei... Você esqueceu ou levaram o tripé embora? Eu esqueci lá. Eu esqueci. Não é nem que eu não encontrei mais. Eu fui embora. E não vi mais o tripé. Mas eu esqueci de verdade. Afinal, foi bom. Porque era um tripé. Me incomodava muito para viajar. Estava atrapalhando. Então, né? Acabou que foi bom. Mas vamos falar um pouquinho desse... Antes de Beto, o muso do True Crime. Adorei muso. Não sei o que eu já ouvi disso. Como é que... De antemão, já peço desculpas pela tosse. Porque eu estou com uma tosse alérgica. Todos estamos. Todos estamos. E eu estou... Não é a Covid, não. Porque eu já até fiz o exame. Não se preocupe. Mas é uma tosse alérgica chata. Porque eu estou no meio de uma obra de um... A gente vai mudar. E eu fui ver. Fui visitar. Não sei para que eu fui ver pó. Aquilo entrou. E não dou. Não precisava ter vindo. Então eu estou meio com uma tosse alérgica. Peço desculpas se eu tosse de vez em quando. Mas assim, eu acho interessante que assim... As pessoas que hoje me conhecem mais pelo canal. Percebem várias coisas. Primeiro que eu tenho 50 anos. Então eu comecei como youtuber. Brinquei que eu virei youtuber. Me chamam de influência. Mas bem mais velho. E é uma questão de que eu sou o que eu sou hoje. Exatamente por uma equação de tempo que eu tenho na vida. Então a minha vida é um pouco complexa. Porque eu começo a trabalhar com 19 anos. E eu vou para o mercado de televisão. Eu vou fazer... Eu vou trabalhar na TV1. Que é uma produtora muito... Bem construída e tudo mais. Bom, se eu estava lá em 1993... Ela existe até hoje. Tem aí seus 30 e poucos anos. Então ela fazia um programa chamado Gente que Faz. Que foi o primeiro brand content bem feito. Eu acho que até hoje é difícil ter um brand content tão bem feito quanto esse. Que era o Banco Bamerindos que fazia. E a gente vinha... Quanto ano você tem? Tenho 41. Talvez você lembre. Você lembre alguma coisa assim entre... Não, você era muito criança entre 80 e 90. É a poupança é Bamerindos. Eu sei, mas você não sabia o que era o sentimento de ser brasileiro naquela época. Ah, como não? Nos anos 90? Do 80 para 90. 80... Você já tem um plano real muito forte na tua memória. Sim, bastante. Então eu não. Eu venho lá do cruzeiro. Eu venho lá da década de 70, 80 e tal. Não, mas eu comprei o meu púdol com cruzeiro. Ah, mas quanto ano você tinha? Eu tinha, mas muito pequeno. Eu morava em Brasília. 90, 91, né? Você nasceu em que ano? Em 83. Ah, então tá. Então você tinha alguma boa lembrança. Você tem razão. O que acontece é o seguinte. O brasileiro, à época, tinha uma certa angústia de ser brasileiro. Eu mesmo tinha ido... Na época eu tinha trancado a faculdade, fui para Paris para tentar virar, vislumbrar uma possibilidade de um futuro que a gente não tinha. Eu tinha 19 anos, isso era em 1993. E a gente não tinha oportunidades, assim. O crime já tinha começado a passar perto de mim porque em 92 tinham tido dois crimes muito icônicos na minha vida, que foram a Parísio Basílio, que foi morto, que era um grande empresário, dono da rastro, e ele era gay, e ele morreu em função de um michê, de uma boate e tudo mais, e ele morreu de uma forma trágica, foi noticiadíssimo em São Paulo, principalmente. No Brasil ele foi muito pesado porque eu tinha 19 anos entrando no universo gay. E a Daniela Pérez, que tinha sido, foi também dia 28 de dezembro de 1992, que era a novela entrando na minha vida, a minha vida entrou na novela. Então os crimes, esses dois crimes foram os meus dois primeiros que me impactaram diretamente a mim, onde eu entendi que a gente poderia morrer mesmo não transitando entre bandidos, que você poderia virar a UOA, assim, você poderia acabar a sua vida de qualquer maneira. Mas ficou ali guardado na minha memória. E eu fui pra Paris, voltei, você tinha uma coisa de o que vai ser de mim neste país que não tinha futuro. A gente vinha de uma ditadura muito pesada, uma abertura com o Sanei que foi o pior presidente que um país podia ter tido, tinha tido o Tancredo, eram planos atrás de planos, era dinheiro que não dava, era plano Sanei, era plano isso, plano aquilo. Vem o Collor, que foi aquele fiasco. Vem em 92, vem o impeachment dele, em 93. Isso é 93, até chegar ao plano real, que é 94. Imagina que nessa época eu morava em Brasília. Nossa Senhora, então você estava no epicentro do horror. Exatamente. Então você tinha, ali em 93, o Bamerindus começou essa campanha que é O Brasil se faz com gente que faz. De mostrarmos uns brasileiros que faziam pelo país sem muitas vezes ter muito como fazer. E eu fiz 56 pra mim, eu entrei como estagiário, consegui entrar como estagiário, saí como assistente em direção, tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o Roberto Guervitz, com a Susana Amaral, com o Sérgio Toledo, que era cineasta da época, o Sérgio Segaldi, que é um grande empresário, com o Tony Venturi, com um monte, eram muitos grandes cineastas e muitos grandes diretores de fotografia e diretor, que eram também diretores de arte. Então ali eu tive uma faculdade muito interessante de cinema, na veia, porque era uma forma de fazer de guerrilha, onde você tinha o cuidado estético com o documentário junto. Então ele era um comercial, com o documentário onde você tinha que saber entrevistar, quem entrevistaram eram os diretores, então eu ficava prestando atenção neles. Eu fui, eu aprendi com o Adrian Cooper, com o Eber e tudo mais, a olhar a luz, a entender os objetos, então eu tive um privilégio de, na raça ali, aprender com essas pessoas incríveis e começar a gostar do Brasil. Porque eu viajava pelo país inteiro e eu conhecia pessoas que faziam pelo país sem nem perceber o que estavam fazendo. E detalhe, de 56 episódios, eu fiz 50, foram 5 anos de programa, eu fiz 56 programas, só teve um que era, sem querer, cliente do Bamerindos. Então foi um brand content muito interessante que o banco não se preocupava em fazer da história um comercial do banco. Então assim, não era assim, ele não tinha... Então essa é a Dora Andrade, que é uma que eu sou apaixonado por ela até hoje, que é a bailarina, que ela tirava crianças da rua de Fortaleza através do balé. Então Dora Andrade tem um sonho... Não era assim, Dora Andrade tem um sonho de tirar crianças da favela, então ela vai ir até o Bamerindos, pega o empréstimo e faz uma escola. Não! O Bamerindos abria... O Bamerindos apresenta gente que faz. Vinha a história, eram 2 minutos e 47 segundos, terminava. Este é o Brasil que... Como é que é? Este é o Brasil que faz, o gente que faz... O banco só abria e fechava. E foi um impacto muito forte na marca, inclusive. Então ali eu aprendi... Nesse programa, com 19 anos, eu aprendi... É me permitir me absorver do prazer de contar uma história, de ver como se entrevista, de entender a luz, de entender o que você está comunicando e do prazer de você fazer uma obra e falar, uau, que legal, isso daqui me enche de orgulho. Lá dentro da TV, o mesmo, começou a se ter uma parte de internet, chegando, uma tal de internet, estava começando a bater na porta. Chegou, eram as mídias interativas. Aí veio o Quiroga, que foi contratado para fazer DVD-ROM, CD-ROM, website, que eram as palavras que falavam, eram os hot sites também. E eu estava por ali junto com gente, daí eu também tive a curiosidade de começar a ver essa área e eu fui puxado para ela também, para produzir, para fazer. Então eu fui, uma coisa eu fui ligando a outra. De lá o Quiroga vai para americanos.com e ele me leva para americanos.com e eu vou trabalhar no mundo corporativo, em varejo, em 99. Eu fui, sei lá, o décimo primeiro funcionário da empresa. E dali eu vou para o Rio de Janeiro, porque daí depois os americanos vão para o Rio, daí eu volto para São Paulo, daí eu caio no Cirela, que é construtora. Só que se você olhar, quando eu chego aqui para cuidar do marketing dentro da Americanas, eu trago tudo o que eu aprendi atrás, junto, desde o gente que faz. Porque a importância de uma boa comunicação, a importância de uma marca bem posicionada, a importância de... Eu tinha cinco dias para gravar, então eu tinha meta de entrega, eu tinha planejamento, tinha que ter cronograma. E tudo isso eu trago até hoje para o canal, porque eu não tenho problema de fazer... Quando me perguntam muito assim, como é que você consegue fazer tantos programas por semana, eu falo, porque eu tenho um cronograma feito. Você é uma máquina de conteúdo. Eu tenho um planejamento feito. É uma máquina de conteúdo. A quantidade de conteúdo que você consegue colocar na internet é realmente impressionante. É bastante... E assim, hoje está muito redondo, eu tenho uma equipe fantástica e tal. E aí o que acontece? Aí eu volto. Quando eu tenho na Cirela, eu tenho já um começo, eu tinha uns 34 anos, eu começo a querer voltar para o universo do entretenimento. Mas de uma outra maneira. E aí eu lanço o meu livro, Poder S.A., que é o primeiro livro baseado no mundo corporativo. Vai bem, a HBO compra. Maria Ângela, fiz lá os roteiros com ela e com o Roberto Rios. Mas daí eles saíram e o projeto acabou... Está lá, se a HBO quiser, é deles. E aí eu consegui... Aí foi um projeto atrás... Mas nada foi planejado nem desejado. Tudo foi acontecendo. Sem ter medo de falar não, ou sem ter medo de falar sim, e de se testar, inclusive. O Poder S.A., ele é ficção ou ele é... É ficção, mas na realidade. Mas misturadíssimo. Você não consegue descobrir qual é a empresa. É porque hoje a Warner Bros. Cover, do André Tibiola, tem os dois núcleos, né? Ficção e não ficção. Qual seria o núcleo que estaria com esse livro? Ficção, ele é considerado um The Office. Ele foi muito colocado. Ele vende muito bem até hoje. Eu sei quem cuida da ficção, né? É um livro desde 2008. Quem que está? Vamos ver se resgata isso aí? Vamos lá. Vamos ver se resgata. Vai virar meu agente. Vou dar um WhatsApp para ela. Vai virar meu agente. Eu faço isso. E aí foi muito interessante, porque eu fui fazendo projetos de todos os tipos. Desculpa. Desde médicos, a natureza, ficção. Alguns que eu me encho de orgulho, alguns que eu falo, pô, que pena que eu não teve tanto dinheiro. Outros que eu falo, pô, se hoje seria melhor. E outros que eu digo, foi um exercício e ele tinha que ser dessa maneira. Até para eu poder melhorar outras coisas, eu tinha que passar por aquele step. Então eu não mexeria em nada. Legal. Porque eu precisava, inclusive, entender como aquilo funcionava. Foram 40 produções, todas elas exibidas na TV. E aí vem uma nova virada na minha vida, que é... Eu não quero mais ter que ficar vendendo coisa para os outros. Eu prefiro me comunicar diretamente com as pessoas. E veio esse fantástico mundo do YouTube, que eu achava que era coisa de criança lá atrás. Mas você foi incentivado pela pandemia? Não, não foi isso. Cara, eu não sei te explicar por que eu fui incentivado. Não sei te dizer. Muita gente fala... Eu digo, até dei uma entrevista para o Rick Irota, que eu expliquei para ele o seguinte. Durante a pandemia, eu descobri o YouTube, porque eu achava que o YouTube era coisa de criança. Não é que eu olhei para o YouTube e falei, hum, vou fazer disso no mercado. Foi uma coisa assim, eu converso muito com Deus, né? E eu falo para Deus, assim, manda aí um caminho que eu tenho que seguir. E aconteceu, eu tive um primeiro teste anteriormente, ok, foi. E aí, quando eu viajo em 2022, meu marido teve um problema muito sério, ele foi atropelado, ele teve uma amputação e tal. Então, eu tive um momento da minha vida que ele, para mim, ele era o meu foco. Daí, ele já estava saindo disso. E eu falei, vamos fazer uma coisa juntos. E ele falou, por que você não faz um canal seu no YouTube? Falei, puta, mas não sei se eu estou afim de fazer produção mais de audiovisual. Ele falou, não, mas é diferente, porque não é que você vai precisar de uma equipe, você vai fazer você. Eu falei, então vamos tentar. E deu certo. E você sabe que quando eu vi, né, que você... Está dando certo. Está dando certo. Não vai dar. Você vai, não dá. Quando eu não quiser mais me ouvir, eu paro. É, vai te ouvir. Não, mas quando eu vi todo o seu sucesso no YouTube, com podcast, sabe que eu fiquei zero chocado? Porque você é uma figura. Você é uma figura, você é muito bom comunicador, você tem uma personalidade muito boa. Eu estou zero surpreso com esse sucesso. Sempre você foi um cara muito engraçado, com muita energia. E sempre um cara que... É verdade, você me conhece já há muito tempo. Você me conhece já há 10 anos. Quando eu via você dirigindo os seus filmes, eu vi que você era um cara que fazia acontecer. A sua mentalidade pragmática, vamos ou não vamos. É muito difícil tocar um set de filmagem. É muito difícil. E eu vendo você ali, sabe, tocando as coisas, eu achava muito legal que você deixava ficar com você nos seus ângulos para eu poder ter uma visão boa do que você estava filmando. Você estava fazendo um filme de zumbi, que eu fui o primeiro filme que eu vi. Ah, é, que foram os telefilmes Bs. Muito bom. Isso é uma filme B que está dado para o Canal Brasil. Para o Canal Brasil. Uma coisa que eu aprendi, e aí eu vou pegar lá atrás quando eu entrei, no Gente Que Faz, e às vezes não pelo certo, mas pelo errado, e para mim eu aprendi que o diretor, ele é o dono do astral do set. Com certeza. A pior coisa que existe é um set de gravação com baixo astral. Ou com um astral terrível. Sem dúvida. Tem gente que chega às vezes no set com aquela nuvem pesada, que você fala, vai embora, pessoa insuportável. Porque parece que tudo trava. A câmera começa a não dar foco, as pessoas começam a ficar cansadas. Baixa uma energia. Eu acho que... Eu já vi isso. E uma coisa que aí eu trago também junto do mundo corporativo, e de todos os tempos. Eu nunca tive muito tempo na minha vida. Eu nunca tive muito dinheiro. Eu estava na Americanas, era assim, a gente vendia pra caramba, no ano seguinte que eu tinha que fechar a verba de marketing, era assim, olha, você vai ter que vender três vezes mais, gastando duas vezes menos. Que ótimo. Era sempre assim a minha vida. Minha vida sempre foi desse exercício, eu não sei o que deu ali, mas o que me trouxe a possibilidade de você ter que inventar com o nada. E eu sempre percebia, no set, quando eu não era diretor, um pouco uma coisa muito... Eu sou artista. Principalmente no Brasil. E eu não acho que um set é de artista. Todos somos artistas dentro de um set, porque todos somos artesãos. Do eletricista, a moça que está fazendo o catering, a atriz, todo mundo ali é um... Porque se a moça do catering não fizer direito a comida, as pessoas não vão estar com energia pra aquilo. Isso aí. É do motorista, que tem que estar com boa disposição de acordar e buscar as pessoas. Eu acho que todo mundo é um artesão nesse momento. Mas com um princípio muito importante, você precisa realizar uma diária de trabalho. Eu adoro chegar no set. Adorar, porque eu não quero nunca mais na minha vida dirigir. E isso eu me aposentei. Sério? Isso aí você bateu o martelo? Não, isso eu não quero mesmo. Não, peraí. Vamos ver. Tem mais idade. Vai trazer seu livro de volta, o que é que você dirige? Que bom que pega um bom diretor. Você não dirigiria seu próprio livro? Não quero mais nada. Você tinha oferecido uma bala. Não vai rolar. Eu não me vendo. Mas ia ser muito legal você dirigir seu livro. Eu não me vendo nem pra marcas hoje que querem. Mas é seu o livro. Dirige seu livro. Que bom, mas é mais legal ainda, sabe o quê? Alguém pegar aquele livro, daí vira uma nova forma de olhar. Traga o Ali Muritiba pra dirigir. Quem que é, quem? O Ali Muritiba. Quem é o Ali Muritiba? Que fez agora o Cidade de Deus, fez o Cagaço Novo. Eu acho que ele não vai ter muito, porque ele é uma coisa mais... Não sei, não sei se ele tem. Ele fez o Caso Evandro também, o documentário da Globo. O Caso Evandro é ótimo documentário. Mas é muito mais drama, né? Isso que você tá me falando. Eu acho que tem que ser uma pegada um pouco mais... Ele é um... Como é drama? Ele tem uma pegada de humor muito forte, irônico. Eu não sei se esse moço que você falou faria. Eu acredito que sim, de que você me apontou. Sim. Mas às vezes a pessoa também nem quer. Mas o que eu digo é assim, não me interessa mais. O set, eu fiz tudo o que eu quis. Já me exercitei. Um set de gravação é muito pesado. É um dinossauro que você carrega todo dia. E uma coisa assim, só que os meus sets, todo mundo adorava, inclusive porque eu chegava junto com a equipe. Eu tava junto com a equipe desde a hora que chegava na produtora. Dá pra sentir energia. E eu ia junto. Eu tomava café da manhã com todo mundo. Dez horas começa o rec. Então você faz um cronograma. O rec significa que nove e quinze eu tenho que receber os atores pra ensaiar. Significa que eu tenho que estar às oito e meia com as câmeras pra adição de posicionamento. Então quando entra, ensai, grava. Meio dia, para pra almoçar. Uma hora da tarde, volta pra gravar. Às três e meia, para pro café, grava. Até às cinco e quarenta, seis horas, eu pego, entro no carro e vou embora. E eu cumpro o meu cronograma inteiro, o meu plano de... Eu faço uma eleição de casa. Eu sei de onde pra onde vem, pra onde vai. É dificílimo manter esse tipo de cronograma. Ainda mais que eu faça... Na época eu dirigi o que eu roteirizava. Então era mais fácil do que eu já mesmo mexia no roteiro se precisasse. Hoje você tem diretores, você tem roteirista de campo. Eu acho bonita essa profissionalização toda no mercado audiovisual, mas eu acho que às vezes vão se empacando coisas. É uma questão só de quem eu olho e falo assim, eu não gosto... Eu vi um dia um grande diretor chegando num sede de gravação e perguntando a função de cada um. Não era assim, eu sou assistente de produção. É o que você faz. Porque se você for assistente de produção de coisa assim, você não precisa estar dentro do set. Você pode estar lá fora. Porque dentro do set não precisa... Porque atrapalha. A pessoa vai sentar aqui, faz um barulho, você tem que fazer de volta. Então eu acho que assim... Você não sabe o medo que eu tinha de estragar suas cenas quando eu estava te acompanhando na sua imagem. Ah não, mas ali era diferente. Ali até... Como era filme? Podia até esses estragos... Não, mas eu tomava tanto cuidado pra não estar no ângulo errado, não fazer um barulho. Não, e ali não era um estúdio, não era um galpão. Então você tem... O que eu digo assim, hoje você tem essas salas de roteiristas... E eu não estou criticando, eu estou dizendo só que eu não sou feito para esse tipo de trabalho. Eu sou mais Glória Pérez, eu sou mais autores que escrevem sozinhos porque você é Deus da sua própria história. E eu gosto de ser assim. É ruim hoje pro mercado? Ok, eu não estou fazendo roteiro. Mas você sabe que hoje o produtor de Hollywood mais bem sucedido da televisão é um cara chamado Taylor Sheridan, que ele tem acho que umas quatro, cinco séries no ar e ele escreve todos os episódios de todas as séries. dele sozinho. Então, o que será que ele fez? Só para pegar bem ele e gostar dele. O principal dele é o Yellowstone. Ah, maravilhoso. Ele é o cara do Yellowstone, ele tem Lioness, ele tem Tulsa King, ele tem 1923, 1983, vai sair agora uma agora com Billy Bob Thornton também. É tipo o Ryan Murphy, só que o Ryan Murphy está se abrindo um pouco mais. Então, mas o Ryan Murphy nunca foi descrever todos os episódios sozinhos. O Ryan Murphy era o cara que bolava as ideias, mas ele tinha um time dele lá. O Taylor Sheridan escreve todos os episódios e por muito tempo ele dirigiu tudo sozinho, agora não consegue mais. Ah, pode ser. Como é que é o... É o que ele está fazendo The Gilded Age também, né? É aquilo lá... Eu assisto, porque eu gosto tanto do Dalton Web e meu marido gosta muito desse daí. Eu vejo, mas o Dalton Web é de uma perfeição e eu cheguei a ler que ele escreveu todos os roteiros. É, não, mas tem. Ah, o cara que escrevia Vikings também, Michael Hurst. O do Vikings também? Michael Hurst. Você está me falando de uma coisa que eu percebo. Todas as séries que você está me dizendo elas têm uma lógica que você sente uma mão. É verdade. Você percebe que tem uma mão ali. Claro, você tem séries fantásticas hoje que você tem essas equipes de roteiristas que dão certo, mas você percebe que ah, esse daqui não deve ter sido escrito pelo mesmo cara que escreveu o outro, porque ele tem uma voz diferente. Tem voz diferente, isso mesmo. Tem uma voz diferente. Eu acho que isso é conversa em Hollywood porque fica mais barato. Normalmente, as séries, é muito comum você ter um diretor para cada episódio. Mais barato é dividir para conquistar. Eu acho que fica mais barato. Porque, vamos lá, se eu sou o roteirista dessa série e eu sair, acabou a série. Certo. Se eu tenho uma equipe de roteiro pessoas que estão já prontas para me substituir. Pode ser, tem razão. Eu acho que é um pouco dividir para conquistar também. E eu até te pergunto, você já viu uma série nova que está passando no HBO chamado A Franquia? Não, ainda não. Eu estou lá na minha lista, mas não vi. Você vai amar. É sobre bastidores de um filme tipo Marvel que eles estão gravando. Que os super-heróis estão acabando a coisa? Não, não, não. O foco é exatamente no audiovisual. É mostrar os bastidores. A tretinha do diretor com o talento, a tretinha com a roteirista. Aí vem o cara do estúdio, começa a dar pitaco. Você vai amar essa série. Isso que eu acho que é uma coisa que quando me perguntam eu tento ser o mais delicado possível. Me convidam muito hoje. Hoje eu tenho o privilégio de falar mais não do que sim. Muita gente me convida para fazer roteiro, para fazer livro, para fazer isso. Eu falo assim, primeiro livro eu vou fazer, eu quero. Mas não adianta. Tem editora que fala assim, eu ponho um ghostwriter para você. Eu falo, mas você quer me tirar a parte mais legal, quer escrever? Eu falo, isso não. Você quer ir seu nome e sua foto lá, né? Não, não. Isso aí eu não faria de jeito nenhum. Mas assim, eu falo para a gente, vou fazer um projeto. Primeiro que o projeto é uma coisa muito vaga, né? O que é um projeto. E eu não tenho tempo para desenvolver um projeto. Ou já é uma coisa certa. E eu falo muito, você está pronto para eu escrever o roteiro e te entregar? Porque eu não vou ficar fazendo 80 mil leituras de roteiro, porque daí troca o diretor do canal, aí troca não sei quem, aí troca não sei o quê. Aí a pessoa que comprou o seu projeto não é a pessoa que aprova. E a pessoa que aprova não gosta de crime, a pessoa que aprova gosta de... desenho animado. Sim. Eu passei uma vez por isso de uma situação de uma pessoa que tinha sido contratada para dirigir um canal de crime. Só que essa pessoa claramente não gostava de crime. Meu Deus. E o que eu fazia? Eu falava, mas minha vida, você quer que eu fale de uma mãe que matou um filho de uma maneira... Eu faço, o canal é leve, o meu canal não é um canal pesado. mas eu não nego que a mãe matou o filho. O crime é esse. Então eu falo assim, é porque a pessoa que entrou não se adequa ao lugar onde está. Então o que que... E isso acontece muito no mercado audiovisual, no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. Se fosse só no Brasil, ficava mais fácil se resolver o problema, né? Se trocava todo mundo no Brasil. É uma questão só que o mercado hoje, e que eu acho que até mesmo em função de YouTube da vida e dos streamings mesmo, que você precisa ter uma agilidade, uma entrega, uma qualidade que você vai precisar ser rápido na decisão e tudo mais, tá mudando um pouco. Não tem mais aqueles Midas. Todo mundo quis ser Bonny. O Bonny era o Bonny. Ah, é, né? A porta do reino, né? Não tem mais a galera que os gatekeepers. É, o Bonny foi. O Bonny com certeza deve ser... Até hoje deve ser um cara que se ele falar isso ou aquilo, ele tem uma... Sei lá, tem uma coisa de Deus que pôs nele de falar ele tem esse talento, essa magia dele. Mas todo mundo quer ser Bonny. Mas não tem isso. Você não responde pela audiência, você não fala por ninguém, você não é o dono do mundo. O seu crachá vai te dar a possibilidade, aí volta pro Poder S.A. De falar sim ou não. Sim. Mas é pelo seu crachá. E amanhã, se você sair, isso acontece muito no mercado de televisão, do audiovisual, quando você junta o seu nome ao lugar onde você está. E aí quando você sai, você perdeu a sua identidade. E você perdeu o seu poder. E você percebe que todo mundo te bajulava ali naqueles eventos. não te bajulão mais porque você não está naquela cadeira. Coisa que eu não fiz. Eu fiz muitas boas relações com as pessoas porque eu gosto de fazer relações com os seres humanos. Converso com um monte de gente do mercado, eu gosto bastante, eles gostam de mim. Mas eu acho que as pessoas ainda se auto invaidecem pela cadeira onde elas estão sentadas. Sem dúvida. E o YouTube me permite hoje não correr, não ter, assim, porque quem tem que gostar de mim é quem me assiste. Perfeito. Que é o meu verdadeiro cliente. Você diria que é a democratização do talento? É, é a democratização uma vez que as pessoas votaram por ele. Exato. As pessoas escolheram estar naquele local e dar play. Quando uma pessoa dá play no teu conteúdo, ela deixou de dar play em 8 mil que ela não quis. É uma concorrência inacreditável. Com tudo. Com a Netflix, com o Prime, com a Disney, com a TV aberta, com a TV fechada, com o livro, com o tablet, com o Twitter, com o Instagram, com tudo. Aí nesta tela aqui, você tem tudo. Você tem o livro, você tem tudo que eu falei. Tem o rádio, tem o Spotify. Então, quando uma pessoa prefere ficar duas horas vendo uma entrevista minha, eu tenho que agradecê-la a vida inteira. Porque ela me escolheu e não escolheu ficar duas horas vendo um filme no Prime. Exatamente. E você sabe que eu tento olhar pra trás e descobrir o momento em que o True Crime explodiu. Eu acho que sempre teve fã de True Crime. Sempre. Mas eu acho que houve um boom especial quando o Making a Murder foi lançado pela Netflix. Eu consigo apontar ali um crescimento gradual, não só de produções da própria Netflix, os documentários de True Crime começaram a invadir muito o catálogo e o interesse das pessoas. Eu não sei se era tão popular antes de Making a Murder. Você tá sendo chique quando você põe. O crime ele te pega desde a rádio, desde o Afanás de Azade, desde o Homem de Sapato Branco. O crime ele sempre te atraiu. Muito. Porque ele é o local mais do demônio interno do ser humano. E você sempre vai querer saber se você poderia ser o assassino ou a vítima ou se você poderia inverter o papel muitas vezes. A gente tinha mais... É engraçado, por exemplo, porque a maior parte do público de True Crime é de mulher. Mulher é maior. Eu preciso te perguntar, por quê? Porque a mulher gosta de detalhe... A minha mulher é ficcionada em True Crime. A mulher gosta de detalhe, a mulher gosta do comportamento, a mulher gosta da cabeça. O que acontece que o meu canal tá trazendo agora é que muitas mulheres estão fazendo seus namorados, suas namoradas, suas mães, seus pais assistirem ao canal. Então eu recebo... Muitos homens me param na rua e falam, Beto, Beto, deixa eu tirar uma foto que você faz um vídeo pra minha namorada porque ela me fez te assistir e agora eu virei seu fã também. E eu pergunto sempre, mas por que você não gostava antes? Eu faço as minhas pequenas pesquisas individuais, mas ela se confirma em todos eles. O homem, ele tinha horror do sangue. O homem não gosta de saber quantas facadas deu. O homem não assiste programa que pai matou filho. A mulher também não gosta, mas a mulher, e é o que eu trago muito no canal, o canal ele trouxe uma leveza do crime em cima do comportamento humano. Onde quando eu faço um caso comentado, até eu depois quando eu tô assistindo eu falo, Beto, você é louco, né? Porque eu dou risada com ele e eu falo, mas eu falei isso? E tem gente que me manda cortes, eu falo, não é possível, eu falo pro meu marido, eu falo, olha o que eu fiz, mas é por isso que as pessoas gostam. Então assim, o crime pelo crime sempre interessou. Caderno de cotidiano, caderno de cidades, de um jornal, era o mais lido de cara, mas as pessoas tinham vergonha de dizer que liam. Existia uma certa coisa assim, como era lá atrás, novela, eu estava passando na frente do quarto da minha empregada, eu não sei o que você estava fazendo às oito horas da noite, na frente do meu empregado. E eu via novelas, porque tinha uma certa coisa ou coisa de mulherzinha que o homem falava. Isso foi entrando pra sala de estar e as pessoas começaram a ter menos, porque as novelas começaram a deixar de ser capispada, vem uma Janete Clare, faz uma coisa e tal. Então, ao mesmo tempo, o crime, o crime antes, ele era muito bárbaro, ele era muito do vagabundo. Aqui e agora. Era aquela coisa, o corpo morreu, o corpo morreu, que eu acho fantástico, porque até hoje você tem a referência do que era. O crime foi se reorganizando, daí vem o Linha Direta lá atrás, que já tenta te contar uma historinha. Nos Estados Unidos, o crime já era o mainstream, porque você já tinha, a gente tinha problema com polícia no Brasil, tinha uma série de coisas, a gente tentou ter o delegacia, o plantão de polícia foi ótimo da Globo, você tinha, teve a justiceira com a Malu Mader. Amava essa série. Que tentou dar um verniz mais, tipo, é Dama de Ouro, a gente tinha séries de SWAT, a gente tinha chips. Sim. É um crime, não é true crime, mas era uma coisa de crime. O true crime em si, eu acho que ele foi trazendo essa coisa, eu fiz uma série de 10 episódios, 10 temporadas, uma série grande de crime, que foi uma das primeiras que teve, mas assim, de trazer a história contada por quem a fez. E isso, acho que começou a, as pessoas começaram a ter o interesse para perceber que aquele crime foi desvendado por essa mulher, por esse homem, por esse grupo, que é uma perícia, o que é perícia, o que é investigação, porque todo mundo misturava polícia militar com delegado, então, acho que isso, as pessoas começaram a ter uma virada, paulatinamente, demoradamente, e começou a se ter o true crime como uma coisa sem ter vergonha de dizer que gosta. Claro, claro. Mas quando eu falei do Making a Murder, porque assim, antes disso, obviamente, o crime gera popular, o true crime gera popular, mas eu não me lembro de existir nenhum canal no Brasil com um milhão de inscritos sobre true crime, sabe? Esse negócio começou, foi muito... Já tinha a Jaqueline Guerreiro, não. Mas com um milhão naquela época... Que ano é isso? Foi antes da pandemia. Foi a Jaqueline, eu acho, a Jaqueline e o Freak, e o Freak TV, eles são os dois primeiros a fazer, porque a Jaqueline explodiu muito. E ela já tinha um 2018... Ela tem 3 milhões e meio, eu não faço ideia. Eu vou entrevistar ela em breve, ela vai no canal e vou perguntar pra ela quando ela fez o primeiro milhão dela. Mas isso também pode ser a percepção da minha bolha também, porque como eu também nunca fui um cara do true crime, como você mesmo disse, e é engraçado o que você falou, realmente, eu gosto de filme de ação, gosto de ver, não me importo com violência ficcional, mas realmente, quando é real, me incomoda, me incomoda mesmo. Algumas vezes eu vejo algum videozinho assim de morte no Twitter. Não, não gosto, mas eu não gosto. Uma coisa que eu proíbo no canal, não existe, não existe foto de cadáver, não existem os vídeos de morte, porque eu acho que eu te contando, já basta. E eu falo pras pessoas, a minha sugestão é não busque pra ver. E muita gente fala e depois escreve, devia ter te ouvido. E você sabe que eu leio, eu gosto de ler também os comentários dos seus vídeos, até pra ver o que as pessoas estão falando. E eu noto que esse é um comentário muito comum da sua audiência. Eles gostam muito da sua sensatez e da forma delicada como você lida com coisas tão violentas. E mesmo assim, ainda você consegue ter seus momentos de sarcasmo, de trazer leveza, de trazer humor. Eu acho que o grande diferencial que você faz é isso, sabe? Como pela sua experiência, você consegue conversar com a mãe de uma vítima ali numa call. E não só você tá dando voz a ela pra que ela possa ter justiça, pra que possa ter alguma coisa, mas você tem um tato muito diferenciado. Eu acho que isso que também torna o seu trabalho muito... Porque você não tá só contando uma história. Você consegue realmente deixar ele muito mais profundo. Na verdade, quando eu tô entrevistando a mãe... É quem tá contando a ela, né? Exatamente. Eu só tô ali tentando guiar as perguntas para o interesse de todos nós entendermos a história. Por exemplo, eu entrevistei agora a mãe da Priscila Belfort, a Jovita. A gente riu durante a live, durante a entrevista. Eu já vi isso várias vezes. A gente riu nós dois porque a gente entrou num certo momento da vida dela feliz com a Priscila, que ela tava naquele momento de novo e foi prazeroso pra ela e a gente riu junto e tudo bem porque é permitido também ser feliz mesmo na tragédia. Então ela... Mas isso nada é estratégico. Eu não sei te explicar como fazer. Tem gente que fala, você não quer dar um curso falando do quê? Eu não sei te contar, sentar pra você e falar, olha, começa pelo seguinte, faça. Eu não vou fazer a aula de roteiro. Eu até brinco, eu falo assim, quando tô começando a ver, eu vi um filme que eu adorei agora, que é aquele twist, twist, que é o primeiro, twist? Dos furacões. Isso, twisters. É os twisters. Aí eu vi o primeiro de novo. Eu falei, gente, você percebe que é o mesmo roteiro, só o mesmo assim, primeiro ponto de virada, segundo ponto de virada. Tudo certo, você tem a trajetória do herói inteiro ali. É fácil, é fácil, é uma receita de bolo um roteiro, só que você tem que ter o talento pra colocar os ingredientes. E agora, eu não tenho uma receita. Eu não sei te dizer, a entrevista, por exemplo, quando eu faço com uma mãe, nunca é igual a outra, porque eu percebo por onde eu... Às vezes a pessoa precisa me contar, ela precisa falar durante cinco minutos aquilo que ninguém deixou ela falar até agora. Aí eu deixo ela falar tudo. Eu pergunto assim, sei lá, como era sua filha? Ela me conta assim como ela morreu, porque ela precisa me falar como ela morreu. Eu falo, tá bom, então agora, depois desse prólogo, vamos comigo pra um outro momento? Mas você permite que a pessoa também entre num momento de ser ouvido. Muitas daquelas pessoas não são ouvidas. É quase que terapêutico pra eles, né? Ou então vai lá um repórter, faz uma entrevista de dez minutos com as perguntas necessárias pra fechar uma matéria, e aí a pessoa vai ver a matéria ali e não tem a dor dela. Tem a história sendo contada da morte da mãe ou da morte da filha. E ali eu acho que no canal a gente conseguiu deixar com que as pessoas transparecessem todos os fantasmas, reencontrassem seus mortos, reencontrassem a sua própria vida. Não vou falar que é terapêutico, eu não sou psicólogo, eu não sou louco, eu falo uma bobagem dessas, mas o que eu percebo, até porque eu fiz terapia há muitos anos, é que a pessoa sai um pouco mais leve depois da entrevista. Dá pra notar. Ela sai mais leve. Dá pra notar. E até a Jovita, a mãe da Priscila Belfar, me perguntou, ela falou, Beto, porque eu agradeci a ela, ela falou, não, eu queria te agradecer por você ter me ouvido assim e tal, e eu queria te parabenizar porque o canal, você faz isso, ela até brincou, ela falou, é muito pesado, você faz terapia? Pra você? Eu falei, olha Jovita, pra mim essa é uma terapia reversa, porque quando você me conta toda a sua história, quem sou eu pra reclamar da minha vida de ontem? Eu falei assim, então pra mim, é um momento mais terapêutico que tem, é quando eu entrevisto a família de vítima. E de tudo que você faz hoje em dia, todo o ecossistema do Beto, o que que te dá mais prazer? Escrever livro, fazer o podcast, fazer o podcast ao vivo no cinema? Hoje não tem isso, eu não tô podendo fazer tudo de uma vez. Eu tô focado. O canal tem dois anos de existência, eu abri ele no dia 16 de agosto de 2022. De 16 de agosto de 2022 até 1º de agosto de 2023, eu editei 100% de todos os vídeos que tem ali. Editei. Tirando assim os cortes que quem fazia já na hora era o Saulo e tal. A partir do 1º de agosto eu consegui ter uma equipe, que é o Ronald, o Saulo, a Agatha, aí tem os meus editores de casos comentados, tem meus editores de cortes, que me desafogaram nessa parte. Então, agora o canal fez dois anos, só que tem uma parte que eu não abro mão de nenhum, todo mundo vem falar pra mim que eu não vou abrir, que eu gosto de fazer, que são as thumbs, os SEO, a programação, eu gosto desse momento final da alta costura, sabe? Aquela momento que o Dior entrava e falava, não, essa costura final é minha e ninguém vai tirar, por isso que é alta costura. Eu faço questão também de postar todos os vídeos do Saulo Maníacos. Eu gosto, eu gosto de programar. Eu gosto de programar, eu gosto de ver se tá, às vezes, sabe assim, eu gosto de entrar no meu programa, e eu acho isso importante saber fazer, até pra poder cobrar. Tanto que eu sei editar, eu edito muito bem, por sinal, mas assim, às vezes eu edito, tem um caso comentado, sei lá, eu fiz, resolvi fazer, eu não lembro agora, eu assisti, eu queria colocar na quarta, assisti, não deu tempo de... Eu gravei na segunda, editei na terça, subi e pus na quarta. Eu falei, eu mesmo edito, já sei. Porque como eu gravei, eu sei mais rápido a edição qual vai ser. Então eu continuo mantendo esse tipo. Eu espero que a partir de 2025, eu consiga ter mais tempo para eu escrever o livro, alguma coisa que eu quero muito, porque é sair... Apesar de falar de crime, eu vou falar de ficção, eu não vou falar de realidade. Tá. Você quer ter a sua novela? É, eu quero ter o meu personagem. Tá. Eu quero entender o que eu vou fazer. Então você tá pensando em franquia, então? Ah, eu gosto, eu sou marqueteiro nessa hora, né? E eu acho que, como eu gosto de, quando eu pego uma boa franquia, por exemplo, os livros do Dexter, eu li todos os livros do Dexter. Eu amo também. Quando você encontra o personagem certo, você segue ele para onde ele quer que ele vá, assim. Então, eu tenho o desejo de ter o meu Harry Potter da vida, quem não? Qual escritor que não tem esse desejo? Bobo aquele que falar que não. Porque todo mundo quer. E não é pelo dinheiro, é pelo prazer de reencontrar os seus. Quando você escreve, você escreve? Eu escrevo roteiro. Então. Eu escrevo ficção. Quando você escreve ficção, é uma coisa muito doida. Eu tenho uma sensação, vamos falar, meu Deus, eu não entendo o que eu estou falando. É como se você, vamos chamar de esquizofrênia, é como se tivessem as pessoas te falando mesmo. Você não domina, eu pelo menos não domino. Então, o jeito que eu escrevo é assim. Pode ser que, quem faz aquele monte de cartaz tão bonitinho, o Ulisses me mostrando como ele fez o roteiro lá do Tramembé, ele e um monte, uma mesa grande de roteiristas, a Ju e tudo mais. Ah, é tão lindo, eles fazem na parede, eles se põem as coisas, acho tão organizado. Ah, eu acho tão internacional. Eu não sou assim, eu não consigo, eu sou mais caótico. Está tudo na sua cabeça, embaralhada. Não, está tudo em alguém, é meio caótico. Eu quero que esse copo vá para lá, esse copo cai. Eu falo, mas não pode cair, caiu, pronto, não tem o que fazer. A história, ela se conta por ela mesma. Que legal, gostei. E eu acho isso legal. Quando você, quando eu terminava de escrever uma série de ficção e eu não tive o privilégio de ter temporadas seguintes de várias que eu gostaria de ter, porque é muito complicado de você criar a personagem, criar a dinâmica dela, criar a trajetória dela e depois se perder no final de uma primeira temporada, porque o teu desejo é seguir com ela. Sim. Como a gente gosta de seguir os nossos personagens em séries com várias temporadas. E eu quero reencontrar um grande amigo, sabe aquela coisa de você, depois desse livro feito, eu vou reencontrar com ele. Então, depois ele vai me contar uma nova história. Eu quero, é por isso que eu ainda não escrevi também, porque ainda não me veio e também não tive tempo, porque eu acordo com cinco horas da manhã, eu vou dormir às dez da noite, eu tenho, meu dia é muito programado nessas coisas de eu tenho, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas para eu estar aqui eu acordei às quatro e quarenta e cinco, precisava de quinze minutos antes. Já fiz um monte de coisa. Amanhã, terça-feira, eu tenho que chegar às nove horas da minha primeira entrevista, tem o live, tem isso, tem aquilo. Mas o meu desejo é esse. Mas o seu protagonista, ele vai ser um detetive ou ele vai ser um assassino? Faço ideia. E é muito complicado entrar na cabeça de gente do mal, porque você não pode julgar. Sim. E fica pesado para você também, né? Fica, fica. Quando eu escrevi, eu escrevi uma série de, nossa, terminava, eu falava assim, essa era uma série que eu não queria reencontrar, não. Crimes muito pesados e muito doídos e você tinha o lado do criminoso e eu falava, você não pode julgar e você é louco quando você está escrevendo, você não sente o prazer dele, mas você percebe o prazer que ele tem. Sim, sim. E é doído. Não quero, não gosto. Mas esse é o seu futuro? Você imagina escrever livros, licenciar para virar série e filme? Não tenho projeto que não tenho... Eu te contei, minha vida inteira nada foi programado. Não é agora que eu vou começar a programar. Não sei. Não faço ideia. Às vezes agora você está com o norte aí. Eu quero escrever um livro. Eu quero escrever um livro porque eu gosto de escrever e faz tempo que eu não escrevo. Pode ser que eu escreva e guarde. Duvido. Não. Escrever e guarde não. Acho duvido também, mas... Não, tem que publicar. Pode ser. Você falou de Dexter. Você assistiu tudo de Dexter? Assisti. Você assistiu New Blood também? Aquela série horrorosa que eles inventaram com o filho dele? Isso, assistiu isso aí. Assistiu isso aí. Pra que aquilo? E você viu que foi anunciado duas novas séries de Dexter? Sim, até entraram em contato comigo. Eu falei, eu estou com medo de ver isso. Ele vai ter agora a continuação? Então, New Blood, spoiler, o Dexter morre. Ah, sim. E agora ele não morre mais. Vai voltar. Ah, vá. E aí vai ter... Aquela cena final não é verdade. É inacreditável. Não, então. É verdade. Só que como ele não morreu ali? Eu acho que tem a ver com o frio. Tudo bem. Preservou o corpo dele e vai ter alguma patacoada assim. E eles estão... Beleza. Ou seja, ele não vai ser um fantasma na vida do filho como ele teve o pai. Ele vai voltar fisicamente, com certeza. E vai ter também o Pecado Original, que é o Jovem Dexter. Ah, tá. Estão fazendo o... Como é que é? Aquele do Sheldon. Young Sheldon, é. Young Sheldon. Estão fazendo essas coisas. Mas eles vão fazer essas duas séries simultâneas. Então vai ter a continuação de Dexter e vai ter o Pecado Original. E o legal do Pecado Original, mostrando o Jovem Dexter, do Young Dexter. E o elenco de Dexter, o Pecado Original, vai estar na CCXP. Foi anunciado hoje. Ah, que legal. Patrick Dempsey, do Grey's Anatomy, Sarah Michelle Gellar. Eu ia te perguntar quem vai ser o Dexter. É um menino novo. Ele não é muito famoso. É um menino novo aí, mas eles pegaram o elenco de pessoa veterana. Então vai ter a versão jovem do Mazuca, a versão jovem da Laguerreta, a versão jovem do... A própria irmã dele. Do Enhel. É, vai ter a Debbie, vai estar viva também. Também, é. Então assim, essa série do Jovem Dexter, cara, me parece tão promissora. O Dexter é um super personagem. É demais, cara. Eu não sei também porque ele se perdeu tanto. Até aquela temporada que a mulher dele é encontrada na banheira. É a quarta. É a quarta. A quinta eu gosto. Você gosta da quinta? Eu gosto da quinta porque a quinta tem uma coisa muito interessante. Quando ele pega aquela menina que ele encontra sua alma gêmea, que ela vai matar. Sim. E no final, depois de tudo que ela matou, todos aqueles caras que fizeram com ela, ele fala, bom, agora a gente vai matar os outros. Como é que você vai matar os outros? Ela era humana. Ela estava se vingando daqueles homens horrorosos que fizeram o que fizeram com ela. Específico. Ele é um psicopata. Sim. Então ali é uma cisão muito interessante de trajetória de personagem. Eu gostei daquilo. A partir da sexta, como vai piorando. Meu Deus do céu. É inacreditável. Eu até acho interessante eles não terem feito igual ao livro, que é o irmão gêmeo do Dexter, e não o I-Store Killing. Sim, é verdade. Esse é o irmão gêmeo do... Porque o irmão gêmeo dele não morre, né? Não, eles não têm o irmão gêmeo na série. Não, mas no livro. Mas no livro não tem o irmão dele? Tem o irmão gêmeo. Não, o gêmeo. O legal do irmão gêmeo dele é que tem um momento no livro, acho que logo no primeiro livro, que tem uma imagem de câmera que o Dexter vê ele mesmo ali indo fazer um assassinato. Ele fala, caramba, será que o Dark Impessager tomou conta do meu corpo? Nem lembro mais. Mas no final a gente descobre que o I-Store Killing era o irmão gêmeo. Que é a primeira temporada do Dexter. É, mas não era o irmão gêmeo. Eu acho que se fosse o irmão gêmeo... É que assim, eu não sei se botar dois Enfim, teve realmente algumas decisões ali que deu uma... Mas o apetite por Dexter é tão grande. Existe uma nova geração que está descobrindo o Dexter até hoje por causa da Netflix. Como Sex and the City. Exatamente. Não, mas a Netflix deu uma revivida em Dexter inacreditável. Se essa série estivesse ali no Paramount Plus exclusivo, não teria continuação. Só está tendo continuação porque a galera está maratonando a Netflix desesperadamente. Então, eu pergunto sempre assim, a gente vai ver Dexter de novo porque está todo mundo com saudade do Dexter, inclusive o ator e a produção, ou porque aquelas pessoas que faziam Dexter não conseguiram fazer nada depois e está todo mundo sedento por dinheiro, fama e voltar para ser visto. Eu acho que o que está contando é a audiência da Netflix. Eles têm acesso a isso como estúdio, dono da série, licenciando. E eles falam, puta, olha o tanto de gente assistindo essa série em 2024, 2023. As pessoas estão com apetite por Dexter. Isso que eles falam. Se você ver o Michael C. Hall, o produtor, eles falam isso. A gente entende que as pessoas estão com apetite. Eles estão falando da audiência da Netflix. Por exemplo, Sex and the City é um que quando elas voltaram, eu adoro Sex and the City. Eu vi lá atrás. Também, eu vi na época. Eu vi por semana. Depois eu comecei a parar e ficava indo para o DVD. Isso está me irritando nesses streamings que estão voltando a pôr um capítulo por semana. Isso não pode fazer isso. Você está da maratona, Beto? Eu sou da maratona. Que isso, o caso semanal é muito melhor. De verdade, você está louco. Eu prefiro o semanal. Imagina. Muito melhor. Eu vivi livre, eu vivi isso. A minha vida lá atrás que eu esperava um episódio do Friends e ainda repetiam o episódio do Friends. Eu entendo a angústia de esperar, mas eu acho que é mais benéfico para nós como consumidores. Por exemplo, Game of Thrones. Eu assisti ao Casa do Dragão. Tá. E eu assisti as duas temporadas. Eu assisti a primeira inteira. A segunda eu assisti faltando dois episódios. Eu falei, vamos rever Game of Thrones porque eu nunca entendi nada daquilo. Meu marido lê os livros. Aí eu comecei... Gente, eu amei. Por quê? Eu consegui maratonar. Tudo bem. Eu consegui ver... Eu vi em um mês e meio eu via todas as temporadas. Terminou... Eu terminei gostando do último episódio. Uau. Olha que loucura. Isso é meio milagroso mesmo. Entendeu? É uma coisa assim. Por quê? Maratona, hein? Não, eu entendo o valor da maratona principalmente para coisas mais antigas. Mas eu acho que para lançamento, por exemplo, acabou essa semana a série do Pinguim. Ah, não vi ainda. Então, mas foi muito legal ter a série semanal para você ir lá assistir, bolar teoria, conversar. Eu acho que a série dura mais. Porque se é maratona, por exemplo, Stranger Things, cara, é bombante. Mas a conversa dura uma, duas semanas. Se você pinga ali, são dois, três meses de conversa que você abre mão. Eu parei de ver Stranger Things. Tem que ver. Eu acho que para a segunda ou terceira temporada. Essa é uma série que eu gosto bastante. Eu gosto, até porque fala da minha infância. Pois é. Eu tinha a mesma idade, mesmo cabelo daquele menino lá que é sequestrado. O que é sequestrado. É o cabelinho de tigela? É mesmo. Você tinha o cabelo do Will? Meu Deus. Eu pus no Instagram porque eu estava bem Will. Não, eu quero te perguntar, eu falei de Making a Murder, quais são os seus documentários de True Crime que você é apaixonado e fala putz, isso aqui foi muito bem feito. Até para a galera assistir, para a galera perguntar. Os documentários favoritos de Beto Ribeiro de True Crime. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Olha um deles aqui. Olha o pequenininho aqui. Se não sou ele. Me manda para o WhatsApp para botar como insert para a galera ver também. Se não sou ele, eu vou te mandar. Está muito fofo. E aí o que acontece? Eu vou pegar, por exemplo, de séries brasileiras. Pode ser, o que você quiser. Eu sou favorito. Porque tem muitas boas de séries americanas, mas eu acho que é legal incentivar o Brasil porque eu acho que a gente está começando a fazer direito algumas. Algumas não, mas algumas bem. Eu vou pegar. Elis Matsunaga, para mim, é uma série muito bem produzida. Claro que você tem ali uma corrente a ser seguida que é a voz dela. O marido dela não é um personagem difícil de você mostrar como ele sendo, na verdade, o antagonista da história. Mas é uma série bem produzida, uma série bem enganchada. Aquela dos bicheiros da Globo. Vale o escrito. Vale o escrito. Aquilo é uma novela. Aquilo é fantástico. Uma novela não tem sentido. Eles conseguiram pegar um tema super difícil de explicar. Muito difícil de explicar. e eu terminei entendendo tudo. Cara, tinha que ter um live action antes de você dizer essa história. É muito incrível. Tem gêmeas. Tem a gêmea mais e a gêmea boa. Exato. Exatamente. Legitinho tem Ruth Raquel. Não dá para acreditar que a vida é real. Muito bom. Tem esse daí. Eu gosto bastante. Eu acho que vou até sair para a ficção porque eu lembrei de uma agora que tem a ver com... Para mim, a melhor série de ficção true crime que a gente tem no Brasil é a do João de Deus, da Marina Persson. É a mais que mais... Por exemplo, vou pegar esse filme do Maniaco. Sei que você me perguntou para falar de coisas... Mas vou pegar esse filme do Maniaco do Parque. Perto do que foi da Suzane, minha mãe de Deus, que eu não consegui ver dois minutos daqueles filmes, eu acho que tudo melhorou em questão de produção. A câmera é boa, tem um foco ou outro errado, a direção de arte é boa, a montagem é boa, a trilha é boa. Não sei porque quando vai psicopatear no Brasil eles fazem muita coisa assim. Eu acho que ali tem talvez um equívoco de... A meu ver de quem gosta muito de crime que sabe que o psicopata é só ver Mindhunter. Pois é. Mindhunter, o cara está comendo um misto feito ali rápido e contando que a cabeça da mãe ficava lá porque ele ficava transando com a cabeça da mãe. Eles não têm. Eles não se psicopateiam nessa maneira, porque senão seria fácil descobrir que são eles. Sim. Como era a Suzane, a menina que faz... Nem falo se a atriz é boa ou ruim, digo como ela está, que é aquela coisa que fica pulando e fazendo ou bobinha ou uma coisa. Isso daí também vamos lembrar que o ator está sendo dirigido. Pois é. Então eu acho que assim, O Maníaco do Parque, ele é um filme que produção valorou bastante, até mesmo a estrutura de roteiro. Houve um orçamento ali. Houve um orçamento, mas às vezes você pode não ter um orçamento, mas você ter uma boa produção. Ali pra mim foi uma coisa assim. Agora, se você vai fazer um true crime, não é a hora de você querer construir uma forma de empoderamento que detesta a palavra pra ninguém. A não ser que você queira, por exemplo, inventar aquela jornalista. Então não é true crime, amor. Então o que você está fazendo é uma ficção. Chama a jornalista do parque, entendeu? Então acabou, então já entendi. Você vai usar o Maníaco de pano de fundo. Agora, você quer, tem coisas assim que quando foge da realidade, se você quer fazer ela, me incomoda profundamente. Coisa que essa série do João de Deus que a Marina Persson fez, beira a perfeição. Porque assim, você está dentro do lugar do João de Deus. Bom, você tem Marco Nanini fazendo o João de Deus, né? Ajuda. A Bianca Comparada está muito bem nessa série. E ali você teve uma organização da realidade em função sem mostrar em matar a realidade do João de Deus. Já do Maníaco, você percebe que quando você vê o filme... Eu não consegui ver. Eu dei play no começo e falei, puta, cara, não vai rolar. É, então. Eu não consegui terminar de ver o filme. Tem uma hora que assim, por exemplo, como eu sei bem os bastidores do Maníaco do Parque, já tinha lido o livro do Ulisse, que é absolutamente fantástico. Eu li o livro do Ulisse no manuscrito. Eu sei perguntar, deve ter tudo no manuscrito dele. Eu li no manuscrito dele. Eu fiquei dois anos com ele me contando, ele me mandando vídeos, fotos das coisas que ele estava fazendo. Você já leu o manuscrito do Tremembert? Não, ainda não. Esse não, porque esse daí é totalmente fechado lá. Agora, ele tem a realidade ali. Então, se você quer... Não adianta. Não é o momento de você querer fazer assim, então vamos fazer aqui a inclusão disso, disso, daquilo, se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco. A realidade é essa. Você não pode mexer... Aquilo foi escrito pela vida. Você não muda a vida. Então, eu acho que dentro do Maníaco do Parque, ele se perde demais, porque de novo, não querem fazer a realidade. Então, não fale que é um filme real, porque não é. O documentário, por si, pela sua vez, vale a pena ser visto. É mais impactante, mais interessante. E tem uma coisa que é muito louco. Se fez toda essa invenção desse filme, e a mesma produtora que fez, eu perguntaria para o produtor por que ele não se utilizou do documentário para a criação do filme. Você inventa uma jornalista aqui, uma foca. Dentro do documentário, tem uma super jornalista investigativa que acompanhou todo o caso, contando toda a história. Por que você não contou a história dela? Verdade, né? Ela já estava ali. Ela está ali. Você tem as vítimas. As vítimas no filme do Maníaco, de novo, elas são colocadas em segundo plano e, pior, trocam os nomes, mentem os nomes. Por que você não? E não faço ideia. Ainda inventaram que ele continuou matando depois que o corpo da Selma foi encontrado. Isso não aconteceu. O Maníaco não foi parado por uma série de problemas que a polícia fez de erros absurdos. Mas, assim, por exemplo, o primeiro corpo encontrado do Maníaco foi encontrado em janeiro. Ele percebeu que nada aconteceu e ele continuou matando. Mas, quando sai, quando a Selma é encontrada, ele para. Porque ali já começam as outras mulheres a chegarem a fazerem retrato falado. Já tinha desenho dele, ele já estava caindo fora. Então, ele não continua matando. Ele continua matando no filme e fala, mas isso é errado. Isso é um erro. Isso não é verdade. Pelo menos foi assim que eu entendi no filme. Agora, o documentário vale a pena ser visto. Muito mais que o filme. No documentário, você tem as vítimas vivas falando, você tem os pais das vítimas mortas falando, você tem a realidade, você tem as pessoas que investigaram. Por exemplo, eu investiguei lá atrás, em 2010, uma mulher que foi uma das legistas. Ela que fez o laudo necroscópico da Selma e das vítimas. Então, por que ele não pegou essa mulher? Você quer que a mulher seja o centro da investigação? Coloca a história dessa jornalista. Agora, nesse filme inventam que essa moça, essa menina, uma foca, não ia acontecer em 1998, não teria isso. Ela é que dá o nome para o maníaco do parque, ela é que encontra o maníaco do parque, ela sabe quem é o cara antes da polícia. Ah, pô, para, menos. Quem fez todo o laudo para a polícia de ajuda à época foi o Guido Palomba. Sumidade da psiquiatria forense do Luiz. Você pode gostar ou não dele, mas o cara tem um embasamento e base e fez muito trabalho. Aí, no filme, aparece a irmã da jornalista, que é a Mel Lisboa, que está linda, por sinal, e é uma ótima atriz, mas ela contando para ela o que é um psicopata. E, coitada, ela não teve que ler um texto porque a sensação que eu tive é que pegar a do Wikipedia. É uma coisa assim, você fica assim... E eu que gosto de crime, eu fico chateado de ver, porque eu acho que, assim, teve toda a oportunidade de fazer... Espero que continue fazendo. Espero que o próximo eu vire e fale assim, olha, assim como Suzane, esqueci. Eu só assistiria de novo um filme desses, da Prime, do Prime Video, por conta do Maníaco ter melhorado muito, porque eu demorei bastante para ver. Para não, não vou ficar vendo o filme, porque eu dou a Suzane e eu juro, não deu três minutos, são três filmes, né? Sim. Eu acho que juntando tudo eu devo ter visto cinco minutos, porque eu vi um minuto, um minuto... Nossa, mas não dá. Não dá. É, e quando eu fiquei sabendo desse formato, que eles iam botar simultaneamente no cinema, dois filmes com pontos de vista diferentes, eu falei, cara, isso é muito esquisito. Eu não sei se... Eu acho que eles estão superestimando muito o apetite do povo de ir no cinema, comprar dois ingressos para ver a mesma história. É, que depois veio o terceiro. Depois pingou no Prime Video e eles fizeram o terceiro. E é pior ainda, porque você ainda muda o nome da delegada que a Cintia atéou com dúvidas, que é uma super delegada da HPP. Inventa uma outra personagem, uma outra mulher que não tem nada a ver com ela. O Salada é super mal retratado. Eu perguntei para o Salada durante o Inteligência Limitada. Eu falei, você gostou de se ver daquele jeito? E ele? Eu fico meio sem graça com a pergunta. Mas eu achei, sim, são coisas que eu falo. A polícia não é... Pô, nesse filme do Maníaco, o delegado, os delegados que trabalharam... O Maníaco não foi parado antes, porque a polícia foi péssima. Assim como foi péssima com o Roger Abdomassi, era da época. O homem que violentava uma mulher, a pergunta era feita para ela. Mas por que você saiu com essa roupa? Você quer que o cara faça o quê também? Você quer que ele não fique atrás de... Oh, também está com essa saia. Era uma coisa da época, cultural, geracional. Era terrível. O Maníaco não parou porque ele foi se sentindo forte. Inclusive porque vivia daquele jeito de nada acontecer com ele. Ele era o homem e as mulheres aqui eram as erradas. Como foi o Roger Abdomassi, como foi o João de Deus. Esses homens todos só se perpetuaram e fizeram porque éramos culturalmente dessa maneira. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, todos eles são assim. Não dá para dizer que quando se encontra o cemitério do Maníaco, a polícia não fez um puta trabalho. Fez porque eu entrevistei todo mundo. O delegado que aparece no filme é daqueles delegados de novela dos anos 80 que ficam comendo amendoim praticamente, sabe? Que parece um patxáfico, assim, que é um tonto que está ali. Então eu acho muito... Bom, mas eu não sei. Não gosto de ficar falando mal dos colegas, mas realmente, se você chegou com toda essa força, eu acho que você podia ter entregado muito mais porque você desta vez teve chance. É difícil para você assistir um negócio desse, desligar a cabeça de diretor... Não. De direção? Não. Porque além de você ser diretor, roteirista, ainda fotógrafo, você ainda é um especialista em true crime. Você faz fotografia. Eu gosto de fazer... Ah, mas você é mão de fotografia também. Não, eu sei se é boa ou não, mas como faz não. Sabe identificar se está ruim ou se não. Mas além disso também você é um especialista em true crime. Então você além... Especialista eu acho perigosa essa palavra. Eu gosto bastante. conheço. Tá, tá. É um entusiasta de true crime. Eu tenho medo desses adjetivos. É difícil para você desligar o cérebro e falar, putz, não tem como, né? É meu trabalho, né? Quando eu vou ver uma coisa de crime, hoje é meu trabalho. Não tem... Por exemplo, sábado agora eu quis fazer uma coisa assim. Falei, vamos... Eu preciso desopinar um pouco que eu estava indo e muita coisa. Então eu assisti a esses do Furacão que eu me diverti. Ai, eu adorei. Falei, gente, como é gostoso você ver uma coisa que você não entende nada. Eles falando aquelas coisas que você não entende nada. Que coisa boa. Nossa, esse eu vi no cinema. Delícia. Não, 96 eu vi no cinema. Não, esse de agora. Você viu no cinema? Esse de agora eu vi no cinema. Não, eu vi lá na minha TV. Minha TV, eu tenho uma sala de cinema, cara. Aí eu estava... Terminou, daí eu falei assim, cara, esse ator, eu queria ver algum filme. Daí eu, porque achei ele um gato, além de tudo, fui ver e falei, ai, aquele filme da HBO também é tudo, qualquer um menos ele. Sim. Gente, que filme bom. Como eu ria. Que bom que você gostou desse filme, que eu também gostei. Eu amo esse filme. Eu amo, eu tenho a música, já estou ouvindo e tal. Eu achei que... Keep the rain. É, e estava chovendo, estava frio, eu estava cansado. Tinha tido aniversário do meu marido um dia antes, eu estava exausto, eu fiquei vendo, eu ria, eu torci, falei, ai, que delícia torcer por um casal que eu não torci. E ela é produtora do filme, você nem suiu. Essa menina, ela é boa, né? Ela do... O que que ela não foria? Antes disso, ela estava muito bem também em Handmaid's Tale já. Ah, ela está no Handmaid's Tale. A galera esquece que ela fez Handmaid's Tale. Ela fez Handmaid's Tale também, ela estava bem já. Ah, é verdade. E ela não fez também White Lotus? Fez também, segunda temporada de White Lotus. Ela fez White Lotus. Fez também. Segunda? Não, a primeira. Ela fez do Havaí. A primeira, é verdade. A primeira, a Praxa do Dandário, isso mesmo, é. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é excelente, eu gosto muito daquela menina. Ela soube aproveitar muito bem a fama dela de Euphoria e agora ela... Não, e ela... Bom, essa série é assim... Como é que você chama Euphoria? Eu chamo de Euphoria... Não, eu acho que não tem um jeito certo. É como se eu fosse uma mandada. Eu chamo Euphoria porque como eu li ela e tem a palavra em português, mas ela tem a... Euphoria é uma série que você não consegue maratonar. Muito pesada. Ela não dá. Ela é uma série... Aquela plano de sequência quando a menina lá do Homem-Aranha cai, que ela vai lá de dentro, que ela cai. Sim. Ela cai, ela pula, que é um negócio bem escuro. Eu termino assim, é uma série que essa eu vi assim dois episódios e parava. É pesadíssimo. Não dá pra eu ver terceiro, não. E os boatos de Hollywood é que ela foi cancelada. Foi, né? Eu achei que a gente ia seguir ela agora pra faculdade, mas parece que ela não gostou. Então, eles estavam pra retomar as gravações agora no final do ano, mas os roteiros não foram aprovados. É por ela, né? Não, o roteiro é o Sam Levin, o que escreve. Então, mas não foi a Kendaya? A Kendaya. Como ela é uma dos produtores, ela tem... Mas não é só ela não, acho que os produtores da HBO também não gostaram. E agora não dá mais tempo. Agora o elenco tem outros projetos, todo mundo bombando, e aí acho que vai rodar de vez. Ela acabou, ela tem um término. É. Ela tem um término. Eu fico triste. Aqueles filmes eu não gostei. Eu não parei. Eu até gostei dos filmes da pandemia, como uma conversa dela ali com... Não curti. Com Fogo Domingos, eu gostei. Parei. Mas a série, eu acho que ela termina, termina. A escola acabou agora. A gente vai pra mais pesado ainda que a vida real. Pois é. Pra onde? Não faço ideia pra onde ela foi. Só que o Sam Levinson também, ele fez aquela série horrorosa lá, o The Idol. Então o cara vem... Qual que é o The Idol? O The Idol é aquela série com o The Weeknd. Não sei se eu assisti, é uma série horrorosa, horrível, horrível. Eu já nem vou ver. Onde tá isso? Tá na HBO também, a série HBO. Então o Sam Levinson teve esse fiasco do The Idol, agora não tá conseguindo fechar o fora, e eu acho que esse cara, daqui a pouco vai sumir na indústria. Vai virar uma pessoa não grata. O criador do... Olha isso. Porque ele tem muita também, a acusação dele de abuso, de assédio, que ele sexualiza muito mulher, não sei o quê. Ah, e o ator bonitão lá, ele falou já o que fez o Barraca do Beijo, eu não sei o nome dessa gente. Ah, sim, o menino... E é ótimo ator. Ele fez o Priscila, o filme. Priscila, ele tá com o Mel, você tá muito bem. Ele é muito bom esse menino. Eu vi uma entrevista dele, que ele deixou bem escancarado, que ele sentiu muito... O corpo, mas gente, é personagem, o que você quer que eu faça? A Sidney Swinney é muito mais sexualizada do que ele na série. Mas a série, ela é extremamente sexualizada. Então não faz, porque tá no roteiro. É, também tem essa. Eu acho que assim, tem umas coisas também que as pessoas têm que entender, que assim, essa história que queremos contar, você não quer contar? Não entra no projeto, mas não fica reclamando depois, porque essa série fez esse menino também estourar muito, porque ele como ator, ele foi... Ele cresceu absurdamente. Sem dúvida. Todas eles ali ganharam muita... A Zendaya ganhou, o Emmy não ganhou? O Globo de Ouro? Ganhou. Ganhou o Emmy, eu acho. Ganhou. A série ganhou, deve ter ganhado mais prêmios. É uma questão assim, agora, porque o cara, então eu também vou virar e falar que eu fui sexualizado. É, a Barbie também, que é aquela atriz da Gordinha, também reclamou, brigou com o cara, brigou publicamente, também falou que é maltratada. Tem muita gente ali no elenco que fala mal do Sam Levinson. A Fernandinha Soares, ela tem um dossiê do cara, depois você acompanha o canal dela, ela é ótima. Vou ver. Ela chama ele de... Em céu Levinson. Nossa senhora. Eu acho que a indústria tem que... É muito complicado também hoje em dia de você fazer algumas coisas, né? Sei lá, o Walter Avancini não existiria. E nem estou dizendo que eu concordo com as coisas que ele fazia, mas ele tinha técnicas que eu acho interessantes. Eu não trabalharia com ele, eu não trabalho dessa maneira, eu não faria. Mas se você vai trabalhar com aquele cara, você já sabe o método dele. Então é uma coisa de... Eu não sei, tem gente que reclama depois, mas já sabe como vai ser. Beto, para finalizar o nosso papo maravilhoso, eu tenho aqui perguntinhas, duas perguntinhas que eu separei do nosso grupo no Telegram, nós somos um grupo no Telegram, os fãs do Falando de Nada são os tagarellers, porque não fala nada, mas fala pra caramba, né? Os tagarellers. Os tagarellers. E eu tenho aqui duas perguntinhas que eu separei para você. Diga-me. A primeira é do Luizinho Buzzi, que é super ativo aqui no nosso podcast. Beijo para o Luizinho Buzzi. A pergunta dele é a seguinte. Filmes como a da Suzane e do Maníaco do Parque entraram no radar, assim como a dos irmãos Menendez. Mas ao mesmo tempo, filmes como o da Suzane foram duramente criticados por terem a versão dela e dos irmãos Cravinhos. Muitos dizem que não precisava ter o filme. Qual é a sua opinião sobre a desvalorização de produções nacionais? Ah, mas a gente falou aqui. É, você meio que já matou isso. É, o que acontece com a gente, por exemplo, os monstros, é que, assim, não dá pra... É Ryan Murphy, né amor? É uma questão de... Né? Não é... Não é... Não é aquela síndrome do vira-lata do Nelson Rodrigues, não. Mas, assim, o cara tem muitos anos também. De novo, o que eu falei que tem problema no Maníaco do Parque? A ausência da realidade. A produção, eu não matei a direção de arte, a direção de fotografia, a edição, o áudio. Tá muito bem captado o áudio, por sinal, que é uma coisa que às vezes falha. Eu acho que os atores... Bom, tem o Marco Pigosi lá, que eu acho que ele é um escândalo de ator. Então você tem, ele teve todo... Agora, o que eu, como telespectador, não vou falar especialista de crime, não gosto que invadam a realidade. Eu não gosto, porque o que eu gosto quando eu vejo o Ryan Murphy, por exemplo, o Jeff Dahmer, é de entrar no apartamento dele. É igual. Daí você vai... É igual. Que é isso que a Marina Persson fez no João de Deus. O quadro tá com posicionamento... Você pega a foto, você fala, meu Deus, ela fez igual. E eu acho isso legal. Isso não é uma teledramatização. Isso é, na verdade, você entrar no universo daquele crime, porque até isso faz parte do crime. Então, assim, o problema do maníaco, do parque, o filme, é que mexeram na realidade. Se tivessem seguido a realidade, mesmo que fosse só em cima do maníaco, e não valorizando as vítimas, que é uma coisa muito apontada até hoje pela imprensa e tal, é uma opção de contar a história. Ele é o meu personagem em cima dele que eu vou. Aí eu acato porque eu não tenho aqui que obrigar a pessoa a seguir personagens que eu não queira. Agora, o problema é que mexeram na realidade. Com produção, tava muito melhor. O filme da Suzane, meu problema também não é mostrar a visão dela ou a visão dos cravinhos. O problema é você ficar duas horas mostrando a mesma coisa. Pra mim, nada. Ali você tem falhas muito ruins, porque a própria casa da Suzane, que é uma coisa que quando eu entrevistei todo mundo, o Salada e todos, a doutora Cintia e tudo mais, a casa, ela é um elemento, ela é um personagem do crime. Ela é muito gelada, ela é muito reta, ela não tem um porta-retratos. E aí, a primeira coisa tem lá um porta-retratos no chão quebrado. Não existe aquele porta-retrato daquele, não tem, não dá. A casa, ela pega uma Suzane, inclusive, porque a pessoa que enfiou o saco plástico com a jarra, com a toalha, conhecia, porque se não tinha um armário aberto, porque o que ela fez, ela abre o armário, pega o saco plástico e fecha. ela pega a jarra e fecha. O bandido não está preocupado em não quebrar nada, ela tranca a porta, ela continuou sendo hermética como a casa era. A Suzane só tem aquela jaqueta jeans porque ela só tinha aquela jaqueta jeans. Então, isso que eu acho errado no filme é que você não transfere de novo a existência daquelas pessoas de acordo com o elemento que o contexto gira. Se um dia forem fazer Isabela Nardone, a casa da Isabela Nardone, eu conheço de foto de cabo a rabo. Se você pegar e fizer um outro apartamentinho que não for aquela geladeira, é prateada, cheio de bagunça aqui. Porque foi isso que fez a polícia, inclusive, perceber que foram eles que mataram. Pela desordem do local, que não era uma desordem de uma busca por um objeto, era a desordem daquelas pessoas. Tinha a fralda de criança jogada com cocô no chão. Então, você não vai ter isso. É isso que eu acho que falta às vezes. As pessoas querem entrar no crime, porque crime raipa, crime hoje está super cool, todo mundo vende, ah, legal. Mas, gente, se você não sabe você quer o dinheiro, pega pessoas que saibam fazer e pede para elas, paga a consultoria. Não estou falando para pagar para mim. Paga para você. Não, talvez eu não tenha nem tempo, talvez eu não tenha nem vontade. Mas eu digo, tem várias pessoas aí que podem fazer. Isso é verdade. Entendeu? Gente especialista que conhece muito. Pega a Rosé de Lamonteiro, melhor ainda. Pega as pessoas que trabalharam em crime de fato, que sabem olhar uma cena de crime e falar que isso não existe. Que louco, né? É um negócio que você fica se pensando, como é que não tem uma consultoria de alguém realmente muito íntimo do caso? Ou será que tinha que às vezes as pessoas acham que... Ah, ninguém vai perceber. Só que não é o Beto. Sou eu que percebo só. Vou te falar uma coisa. Quem me assiste sabe muito mais do que eu. É impressionante. Quando eu falo assim, eu estou falando... Porque no meu comentário não vou ficar... Eu fico no meu caderninho e escrevo não sei nem para quê, porque eu não enxergo nada ali. Não tem nada. É mais para o exercício mental mesmo. Eu falo, ah, não lembro, gente. Não sei se é Cotia ou Sorocaba. Beto em Sorocaba em tal quilômetro e tal não sei o que. É uma coisa impressionante. As pessoas que sabem... O consumidor de crime sabe para caramba. Então não adianta você fazer uma produção aquém do que aquelas pessoas já consumiram tudo. Você tem que presumir que o seu público também conhece muito bem daquilo. É super conhecedor. De crime é super conhecedor. A não ser que você queira fazer ficção. Aí é uma história. Agora, de crime real... E tem aquilo. O cara que gosta de crime real vai fazer todo mundo assistir. Agora, o cara que gosta de crime real e não gostou, ele vai falar... Porque ele se sente enganado. Ah não, está tweetando, fazendo stories, falando para todo mundo, fazendo podcast com o que é ruim. E aí tem gente que estava em um lugar e estava ouvindo uma discussão. Eu fiquei quieto ali. Pois até me reconheceram, mas eu falei, ah, não vou me meter nesse história não. É que estavam falando assim, ah, se o filme é bom, se o filme não é bom. Aí o cara falou assim, bom, se não fosse bom, ele não estaria em primeiro lugar no Prime Video. Eu fiz assim, o fato de estar em primeiro não significa que é bom. porque tem gente que assiste até para meter pau. Você acredita nesses top 10 dos streamings? Eu vejo ele top 10 de todos, HBO, Netflix, Prime. Eu não sei se eu... Porque assim, todo lançamento é número 1. Não é muito estranho isso? Não, aí você aqui que trabalha mais com isso, você me conta. Então mexer no algoritmo, Michel? A Netflix, pelo menos, ela tem a fórmula pública dela de como fazer o top 10 dela. Ela liberou isso. Agora, os outros, eu acho que é mais uma janela para empurrar o lançamento, o ranking deles lá. Estou pensando, na Americanas, a gente tinha automático, era automático mesmo. Não forçava. Você tinha os top, e aí você tinha os top da Americanas, que aí eu botava o que eu quisesse ali, o que eu queria. Mas ali os top automáticos eram top automáticos. Não sei, pode ser. Eu não confio. Mas é a teoria da conspiração. Vou falar para mim qual é a melhor série documental já produzida no Brasil de true crime. Se chama Bandidos na TV. Ah, sim. Puta, aquilo é maravilhoso. É a melhor série. Eu não entendo. Mas acho que não é produção brasileira isso aí, sabia? Claro que é. É? Não, não sei se é do... Não sei qual é a produtora. Eu acho que a produtora não é brasileira. Ah, é? Bom, mas o assunto é brasileiro. É sim, a história do Brasil. Do Brasil está lá, que é o do cara lá de Manaus. É assim, é muito, muito boa. Eu até fiz um comentado que eu acho que subiu a audiência dessa série. E eu não entendo porque que essa série, ela não aconteceu. O Comazinha Galo no Bombou, acho que ela foi bem. Não, não foi super na época que lançaram. Eu tenho a impressão que ela foi bem, sim. Depois que eu fiz um comentadão, acho que subiu, porque comecei a ver em Twitter. É incrível, é incrível essa história. Os pistoleiros lá do Norte. E o cara matando... É um superdex. Ele mata em vingando a morte do irmão e ganhando audiência, e ganhando dinheiro. E virando deputado. Inacreditável. É muito boa essa história. Aí tem o negócio do petróleo também na cidadezinha lá. Os royalties de petróleo. Os royalties. É que eu acho também esse assunto, ele é mais complexo porque não é um filho que matou um pai, não é uma mãe que matou um filho. E ali é uma série muito bem produzida. É incrível. As entrevistas são excelentes. A montagem é maravilhosa. Tudo, tudo. Eu acho a série fantástica. Nota 10 mesmo. E a segunda pergunta... Está na Netflix essa, né? É do João Fábio Bruno. No passado, tínhamos o Linha Direta. Não me lembro de outras produções nesse sentido. Sabe dizer qual foi a virada de chave para o True Crime ser tão popular mundialmente? E o Brasil acompanhou o movimento do exterior ou teve seu próprio momento? É mais ou menos tudo que nós conversamos. Porque o crime, ele é crime. Os Estados Unidos eu acho uma coisa muito interessante que eles não têm problema de ter a polícia como herói, né? Então você tem séries policiais muito fortemente... Putz, desde... Sei lá, você sai... É Jag, todos você sai... E você vai pegar chips, você vai pegar não sei o quê, você tem uma série de séries assim. Eu acho que o Brasil está começando a entender o crime real além de algum ranço com a polícia, alguma coisa. Mas acho que a gente já... A gente sempre... A gente foi ver... O que acontece também tem uma coisa. Começamos a fazer true crime no Brasil agora, sendo que quem gosta de true crime está muito bem educado pelo que já foi feito lá fora. Então você não aceita... Ao mesmo tempo que eu sempre digo, produção é exercício, é musculatura. Você tem que produzir, produzir, produzir para melhorar. Então também temos que dar uma chance para o colega... Eu espero que o próximo filme da turma que fez o Suzane, o Manico, no próximo filme eles olham e falam assim, não é para mexer em nada, hein? Da realidade. Se a realidade não vai mexer, mas precisamos empoderar... Não vai... Não vai ter, então vai ser assim. Essa vai ser a história que vai ser contada. Vai ser um desafio para qualquer produtora fazer isso. Sim, até porque... E de novo eu falo, não sou eu, quem consome crime real e é um super público sabe absolutamente tudo de tudo. Beto, muito obrigado. Eu que agradeço, durei o papo. Fiquei muito feliz de você ver aqui, dá a mãozinha aqui, fiquei muito feliz de você ver. Durei muito também. Pena que a Lina não estava aqui também. Pois é, eu vou te mostrar o áudio depois, ela está sem voz. Odó. Bebeu todos, gritou todos no casamento. Fala para a turma onde a gente pode se encontrar, suas redes sociais, o que vem. É só colocar Beto Ribeiro no YouTube, já entra no canal. Os outros são mais, mas eu digo que são contextuais assim, eu não uso o Instagram, o Instagram eu uso, tem, uso, vai lá também no Instagram, é Beto Ribeiro, mas eu uso mais para falar do canal. A minha mídia, você quer me seguir, é no YouTube, no canal Beto Ribeiro. Eu adoro seus videozinhos com a câmera dupla que você faz no Instagram. Ah, eu fico fazendo essas bobagens. Foi muito legal, eu acho muito bonitinho. A gente divertei todo mundo da bronca que eu fico na Paulista. E não vai ter mais o podcast ao vivo no cinema? Vai quando a gente fizer dois milhões de inscritos. Ah, essa é a mesma, quando você fizer dois milhões você faz mais um. Mais um, mas não vai ser no teatro, porque aquilo lá, vamos combinar que faltou, o cinema foi bem ruim numa parte ali. Eu achei ruim, porque... Não, não teve ar-condicionado, não foi culpa nossa. Mas eu não me lembro de estar com calor. Culpa do cinema, nossa, Miguel. Eu não me lembro. Miguel, Michel, assim, Miguel é bom. Michel, você não ficou com calor? Eu não me lembro de estar com calor. E era o melhor cinema de São Paulo, hein? Sim. Eu tava com a minha aguinha, minha jujuba ali, tava feliz da vida. Não, tava um super calor. Ali foi ruim essa parte. Não, mas eu acho que no teatro vai ser mais legal, sim. No teatro vai ser legal. Vai, vai, porque eu acho que tem o palco, vai ser mais... Mas você já consegue visualizar qual teatro? É com eles que estão vendo lá. Você acha que... Eu não sei o quão popular é, mas imagina encher o Teatro Bradesco lá no Bourbon? Eu não acho difícil, porque é quase o mesmo número de pessoas daquele cinema, não é? É? Eu acho que o Bourbon é maior daquele cinema, hein? É? Acho que sim. Eu me imaginou, faz muito tempo que eu não vou. Eu amo aquele teatro, ele é lindíssimo, tem uma acústica boa, um som bom. Porque tem que ser no lugar que as pessoas possam chegar de metrô. Eu gosto de fazer na Paulista porque tem uma iconicidade a abertura, né? Nos endereços mais famosos do Brasil. Então eu acho que não pode sair muito ali do local. Você não pode mudar essa vinheta nunca mais, as pessoas amam essa vinheta. Não, eu não mudo. Pra que mudar? Eu mudei só a música agora, porque eu acho que o Saulo fez. Eu achei, adorei. Eu mudei só a música, mas a vinheta não. Ficou linda. Ela ficou perfeita. É muito icônica, combina muito. Eu não preciso nem me apresentar mais. Ela já se apresenta inteira, já foi tudo. Eu gostei muito, ficou muito boa. Eu acho que ela ficou poderosa. Ficou? Ficou mesmo. Ficou uma São Paulo que a gente gosta. Ficou muito legal. Eu sou fã da vinheta pra caramba. Também, gosto bastante. Então... Michel e não Miguel, muito obrigado. Beijo, até. Eu tenho problema com o nome, quem me faz sabe disso. Beijo. Tchau, tchau